Salve Nômades! Olha o barulhinho. É isso mesmo, vitamina C. Porque a gente pegou Covid. Deixa eu me ajeitar aqui que o trem tá doido. Covid peruano. Isso mesmo, e bem forte, viu? Por essa, a gente não esperava. E foi logo no dia que a gente chegou de Machu Picchu. A gente pegou uma van voltando. E ela tava lotada, e choveu. E aí nesse momento o motorista fechou a janela. E nós sem máscara? É, também é. Todo mundo sem máscara? Não, tinha uma pessoa com máscara. Mas naquilo a gente ficou um longo período lá dentro. Todos confinados, respirando o mesmo ar. Chegamos aqui, em Cusco. E aí, no outro dia tava de boa. E aí a gente foi na segunda, foi dois dias depois, assim. O Fá. Na segunda eu já me... Uma febre, uma febre. Muito, né? Sim. E aí eu falei, ah... A gente questionou até de ser dengue, porque lá tinha muito inseto. Uhum. Mas a partir do momento que eu também demonstrei sintomas, e que começou a aparecer dor de garganta e tosse seca. Aí realmente a gente pensou, é Covid. Ficamos sem sentir. Eu tô... Eu agora voltei o cheiro. E eu tô bem mal pra respirar, assim. A minha dificuldade hoje é o nosso quinto dia, né? É. Não, o sexto dia pela conta. Acho que sexto, nem sei. E eu não tô conseguindo caminhar muito. Eu dou uma voltinha pra tomar um sol aqui na praça, aqui na frente. Vou mostrar pra vocês onde a gente tá, ó. O solzinho. Mas de daqui a ali, já fico sem ar. Ele tá esperando ser levada. Mas eu... Tá difícil, viu? A gente tava doido pra ir embora. Nosso próximo destino é Nazca. Mas não teve como ir assim. Porque a gente vai pegar altitude, temperatura mais fria e vai que piora. Então a gente decidiu ficar os dias a mais aqui, em Cusco. Embora esteja uma loucura onde a gente está, né? É um trânsito, é uma passagem intensa. Sim, é. De carro, ônibus. Mas ao mesmo tempo é um lugar seguro. A gente já tá morando aqui, né? Porra, 20 dias, eu não aguento mais. Todo mundo já conhece a gente. O rapaz ali que a gente compra a água fala, ó, os amigos, quando vão? E a gente realmente não sabe. Falando em água, que a gente compra água, é porque aqui não tem água potável. Então, o que eu me recordo é um dos quase únicos lugares, né? Que a gente comprou água mesmo. Tem que comprar água todos os dias. Tá aqui, ó. A gente compra essa. Olha que diferente. 3 litros e 300. Essa no Brasil eu nunca vi. Água de mesa. Isso. E a gente paga 4 soles por ela. Aí todo dia a gente tem que comprar. E uma outra informação, né? A gente, quando pegou o Covid, bem, deu ok, deu positivo, a gente procurou se informar. E no Peru a saúde existe, saúde pública e privada. É dividido em dois setores. Só que não atende estrangeiro, viajante, não. É só no particular mesmo. Então é... Em dólar. É, dizem que ainda é perigoso sair muito caro, né? Sim. Então a gente tá se cuidando. Eu já entrei com própolis. Isso eu sempre carrego comigo e tomo, mas tava vacilando, não tava tomando. Um outro remédio, a gente teve ajuda. Respirar um pouquinho. Tive a ajuda de um doutor aí do Brasil. Agradeço. É o Cleiton. Isso mesmo. Ele tá nos orientando a ser a medida do possível, a distância. E aí eu entrei com louratadina uma vez por dia, que é pra gente poder respirar, né? Abrir os alvéolos e fazer a respiração melhorar. E vitamina C. Vitamina C assim, ó. Efervescente. Isso tudo eu encontrei aqui. O nome muda um pouco. Louratadina não. Mas esse mudou um pouco. Os valores. O engraçado que aqui... Esse daqui ainda comprei o frasco inteiro. Custou 10 soles. Mas o comprimido... As pastilhas que eles falam... Pastilhas, né? Sim. De louratadina. É vendido por unidade. Qualquer medicamento é unitário. Aí é 0,50... Cêntimos. Eu não sei como fala aqui do... Centavos de soles. Isso. Exatamente. Olha o tamanhinho. E tamo aí. 10 miligramas. Com muita calma. Fazendo exercício pra respiração. E pra poder melhorar e seguir. Aí eu falei errado. Porque... A nossa missão realmente é chegar em Nazca. Mas a gente escolheu ir pra Arequipa, né? Sim. De Arequipa eu vou pra Nazca. É muita descida. Indo pro... Esqueci o nome agora. Abancay. Abancay é uma estrada muito louca. É uma das mais perigosas do mundo. E a galera... A gente tava querendo ir por ela. Porque economiza 400 quilômetros. Só que... A economia... A economia às vezes pode sair pior, né? Porque... É muita subida. Trechos com precipícios. Que... E a galera respondeu pra gente que não... É bem perigoso. Cuidado com os freios. E a Kombi é uma Kombi antiga, né? 7 e 4. Então a gente não quer abusar. Então... Acho que a economia... Vai ser... Melhor se a gente for por Arequipa. No sentido de... De... De estarmos bem. Numa estrada melhor. Né? É. Tô passeando mesmo. Tô com presa nenhuma. Exatamente. Dizem que Arequipa é linda. É uma cidade branca. E a gente quer conferir o porquê, né? Disso. Vou mostrar. Hoje esse vídeo tá sendo aqui de dentro da Kombi. Porque é isso que a gente tá vivendo. Praticamente 24 horas aqui dentro. A Kombi tá meio bagunçadinha. Porque já viu. Dois doentes. É difícil manter. A gente tá tentando manter na medida do possível. As coisas organizadas. Mas tá aqui nossa casinha, ó. Chá. Tá tudo preparado. Sempre uma porta aberta, né? Pra trocar o ar. A One. E a One esperando a gente terminar o vídeo. A One é fofoqueira. Pra ir lá passear. Fica igual uma fofoqueira, né? Anelog. E Cusco realmente é uma cidade maravilhosa. É a base de quem vai pra Machu Picchu. A gente pode conhecer um pouco de Cusco. Mas é muita coisa em Cusco e em torno. Que infelizmente agora, assim, doentes, a gente não dá pra sair. Então, a gente já tá bem cansado de ficar aqui. Não vê a hora de... Surtando. Daqui a pouco eu vou abrir um CPF aqui. Uma conta no banco. O fato de você tá querendo até trabalhar. E outro tema importante a ser falado é o seguro saúde. Nesse momento que a gente... Realmente, como o Fá tava falando, a importância é usar a máscara. É se prevenir. Mas o seguro saúde, ele serve não só pro Covid. Ele serve pra várias coisas. Por exemplo, você torcer um pé e ter que parar num pronto-socorro. Alguma coisa. Ele vai servir. Então, a gente falhou nessa. Porque pensamos nos valores que... Realmente, muitos países, um tempo muito longo. Eu não sei quanto isso ia custar. E como funciona. Então, mas acho que nesse momento a gente vai dar uma olhada. Quem sabe conseguir uma parceria aí. Tem alguns seguros que é menos de 15 reais por dia. Então, eu acho que vale. Você que vai viajar menos tempo. Uma viagem curta. Faça. Porque tudo bem que a gente tá melhor. Tô gravando o vídeo porque eu tô melhor. Mas vai que, né? Então, a gente tendo seguro tá com essa assistência em vários lugares. Uma outra situação que é diferente o Covid aqui. Do que a gente passou já a situação de Covid no Brasil. Já é a segunda vez que a gente pega. Mas aqui é a altitude. A altitude com ar raro efeito. Então, a dificuldade de respirar é muito maior. Então, isso também tem apontado aqui. Olha, ele tá chamando. Falando, acho que é a hora de você levar ela pra passear aqui. Eu vou descansar. Valeu, galera. Espero que vocês estejam gostando dessa aventura. E que logo mais a gente volte com boas novas. Com mais aventura pra vocês. Agora eu vou deixar a câmera na mão do Viking. Pra ele mostrar onde a gente tá aqui de Cusco ficando. Bye. Paz, amor e saúde a todos. Arro. Vamos lá que a gente vai dar uma voltinha agora, né, Oni? A gente tá aqui, ó. Na pracinha. Tem uma pracinha, né, Oni? A ronda tá aqui. Tem uma camerazinha ali. Vamos dar uma volta aqui. Vou mostrar a vocês ali onde eu esvazio o banheiro. Tem um banheiro público ali. Eu pego o nosso banheiro ali. E trago aqui, ó. Aí tem essa pracinha de boa. A Oni fica passeando. De vez em quando dá pra soltar de noite. Vamos vim aqui. Ali é a avenida, ali, ó. Lá do outro lado é a avenida. É o sol. Avenida principal. Então essa pracinha que tem o Chapariz ali. Aqui rola um chevete, ó. Chevete? Cevete. Sei lá como é que fala. Cevete. Aqui a gente vai chegar. Ali, ó. Galera com medo do cachorro. Nunca vi. Galera tem medo de cachorro que nunca vi. Ali é o banheiro. Serviços higiênicos. Ali tem um centro de... Aqui que a gente vem esvaziar o banheiro. Ali é o... E é aqui que a gente fica escondido. Olha o cevete aí, ó. Chique. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Se inscreve aí. Deixa o like. Compartilha com a galera. E vamos que vamos. É nós que voa, bruxões. Dá um tchau, Aone. É isso aí.